Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Mosello Estamos aqui na região de Alame, município de Esperantina, Piauí Bem próximo do centro de Esperantina, tem Curralinhos, aí vem Alame, aí segue Itapera Vai sair aqui no povoado Lagoceco, um dos maiores povoados de Esperantina De lá sai para Joaquim Pires e tanta outra cidade do Piauí, não é isso Raimunda? Isso mesmo, Chico Mosello Raimunda que já apareceu nos meus vídeos da TV Cultural Chico Mosello Foi que me fez conhecer também a história do Marcelo, não, do Tiago Do Tiago, exatamente, eu lembrei Marcelo que mora ali tudo pertinho E aí vamos lá fazer uma visita do nosso amigo Marcelo Que há dias que eu não venho e também há dias que a gente não grava aqui juntos Raimunda e Marcelo, Raimunda e Tiago Meu Deus do céu E vamos lá fazer uma visita também com a tia Creuza Ah, sim, você vai ver nos próximos vídeos a visita com a tia Creuza Que está passando uma situação muito difícil também, coitado Meu Deus do céu, tem toda uma história de... Tem gente que luta tanto, trabalha tanto e as coisas não andam, né? Eu não sei se é a questão do trabalhar com a mente Porque tem gente que trabalha muito com o corpo, com o físico E trabalha muito E tem gente que trabalha só com a mente e às vezes a vida flui, a vida anda, né? Acho que ali já tentou de todo jeito, né? Com o corpo, a mente... Tentou, tentou e visita Eu digo o corpo fisicamente, gente Trabalhando, enfim, lutando Vai buscar coco, quebra coco E agora desenvolveu uma alergia Você vai ver nos próximos vídeos a dona Creuza, que é a sua tia, né? É a minha tia Bom, aqui é a nossa amiga Raimunda Conhecida aqui na região Daquela pessoa que se não puder ajudar, atrapalhar também, não vai E aí quando você vê situações que envolvem campanha, bingo e mesmo do bolso mesmo Lá está a Raimunda Não é isso? Exatamente Eu sempre gostei de ajudar quem está precisando Você se sente bem, não é isso? Me sinto muito bem, é muito gratificante Pronto Agora, recentemente, perdeu a mãe Depois perdeu um tio Depois perdeu outro tio E depois perdeu um primo E a vida segue E a vida segue Força não é fácil É muito sofrimento psicológico da gente ficar abalado Mas a gente tem fé e esperança que dias melhores virão Com certeza, porque não é fácil Tem que ter muita força Muita fé Para seguir a vida Bom, nós estamos chegando aqui na localidade Alame Falei, Raimunda, precisamos fazer uma visita ao nosso amigo Tiago Tiago é mudo e surdo E ele se comunica pelo WhatsApp Eu falei para ele que estava vindo para cá Ele botou ok A gente fica assim, será que ele entendeu a mensagem? Mas ele sabe ler, né? Com certeza Ele aprendeu a ler, né? Com certeza, ele entendeu Que maravilha Que maravilha Porque pelo menos tem um WhatsApp Posso se comunicar com as pessoas E assim, tornar a vida mais leve E aí eu lembro que nosso amigo Edson Lima, de Pernambuco Mandou para ele uns livros O Tiago tem o dom de pintar Inclusive até vendeu algumas obras de artes por aí E aquele garoto animado Que também teve a oportunidade de ganhar um poço turbular completo, estruturado E lá já fizeram farinhada Com certeza lá tem horta Porque ele é muito animado, muito inteligente E não cochila um só segundo Para o povo, um parceirinho do cachorro O cachorro na sombra E quando eu olhei Acontece Tiago é muito criativo E muito criativo, exatamente Aí mostrando aqui a localidade Tem a arena aqui do Arena Carnaubau Do nosso amigo Tiago Que é outro Tiago Que é o Tiago Amorim Acho que sim Depois eu vou estar gravando aqui um pouco Da história dele aqui Porque é um rapaz Aqui só tem No município de Esparantina No meu saber, no meu conhecimento Só tem dois lugares que fazem os maiores campeonatos de futebol É aqui no Alame Na responsabilidade do nosso amigo Tiago E lá no Massapê, lá do teu interior Que é o... O Beto É o Beto? É Gente, aqui esse espaço aqui Na Vila Sa Na Vila Sa, exato E aqui é a arena Carnaubau Isso Aqui numa final de torneio você não vai ter espaço aqui Nem pra... é impressionante A grande quantidade de gente que frequenta este espaço aqui Tão simples, mas é aquele velho dado E acolhedor, que é o mais importante, viu? Exatamente E aí também ele criou um canal no YouTube Eu tô dando uma assessoria Muito em breve um vídeo Do nosso amigo Tiago Raimundo, tu dirige carro não, né? Não, meu bem Ah, certo A Raimundo só dirige moto Não é isso? É, de moto eu me garanto Agora de carro ainda não Mas quem sabe depois Mas você já participou de um Endura Aqueles motocross já, não, né? Não O pessoal deve... Te procurar pra te botar na... Não, ali é muita adrenalina pra mim É muita adrenalina, né? É, adrenalina Ou seja, nossa amiga Raimundo Que mora em Marado do Meio Também que mora aqui no bairro Coéb Na cidade de Esperantina, Piauí E aí a Dias eu queria fazer essa visita Do nosso amigo Tiago, pintor Eu titulei ele assim Tiago, pintor Aí eu falei Por que não passar a mensagem pra Raimundo Pra gente vir juntos e Saber como é que está o... Vem Saber o nosso amigo Ele fica animado Ele fica feliz demais Quando a gente vem aqui Fica Bom, e aqui atrás também tem o Nilton Compositor da Mata Você conhece o Compositor da Mata? Mais um dia de estrada Um homem do vaqueiro louco Cantor, compositor E aí tem um projeto de chegar a Júnior Viana Pra ter aquele momento E quem sabe comer aquele churrasco Não é isso, Nilton? É, isso aí Mais uma realização de sonho O Nilton hoje vai ser um pouco Tristônio Mas quem é que amanheça às vezes triste, né? Tem dia que a gente mexe meio... Meio pra baixo Parece que a gente dorme com a cabeça pra baixo, né? Não é não? Amanhece tudo com a cabeça pra baixo Não, eu me sentou com o meu carro Minha garrafa vinha formada para a poeira que eu peguei Ah, certo A de ontem não, né? Não Ah Eu peguei a poeira e... E a chuva, mesmo tarde Ah, certo Não, mas a chuva foi pra tirar a poeira, né? Tirar a poeira O senhor não abriu a boca, a poeira não saiu Nem da chuva Poxa, tem um remédio caseiro que é bom, Francisco Pra aquele curso que a gente fez da medicina caseira Sim Inclusive, ah, porra é lá pra isso A gente fez um curso em 2015 No sindicato rural aqui de Esperantina De produtos naturais Remédios naturais Daí eu participava Você participou também? Foi muito bom Eu fiz até um banner do meu Aqueles momentos lá Foi uma semana Bem cedo de tarde Fazendo curso de ervas medicinais E aí aquela velha história Se não voltar em prática Eita, tem carro de cana Foi um curso que foi de muita aprendizagem Mas até o dia você fazia alguns remédios Mas parou de vez o tempo, né? Não, de vez em quando eu faço De vez em quando, quando eu tenho tempo Aquele amargo Que leva as sementes de Marcela É, que é o elixir intestinal Aquele é excelente, gente Impressionante Um gentilmente pra descer uns 15 litros, viu? Belixir intestinal, né? Isso Pronto Que vai, é sementes de Marcela Casca de cascudo E folha de bolo Não sei E outros ingredientes lá, né? Cachaça Pouco de... É, mas pode usar No lugar da cachaça Pode usar o vinho Como é que chama? É, tipo... Aquele que chama vinho tinto, o branco? Do branco O vinho buscatel É, exato Pode usar também É... Tem pessoas que conseguem Atiquira Tirar o suco do caju Bota pra fermentar No sol Uns 15, 20 dias Aí dá água Faz também a base Pra não ter que usar o álcool Outros que eu fiz todos Foram com o vôntico Foi, né? Sei É, porque... E além de ser vídeo-remedio Ainda não é calibrado Calibrar o... O psicológico, né? Ei! E assim estamos passando aqui Pela localidade Alame Aqui já chegamos... Aqui também é Alame, né? É Ah, certo Que é bem grande Que é o povoado aqui Nesta... Nesta de manhã De terça-feira Pra cá não sei pra onde é que vai Também não sei não Mas vai pra algum lugar E a mãe do Thiago é a... Dona Neide Dona Neide Ela é tão humilde Ela é tão... Ela é tão simples Tão pura É, paciente E muito paciente Já estamos quase chegando Meus amigos Daqui eu estou vendo a casa do Marcelo Coberta Eu acho que eu vou gravando aí Que eu vejo Já sim Eu não faço corte na mesa, hein? Exatamente Exatamente Olha aí, gente A casa do Marcelo Eu também estou gravando aqui com eles Pra mostrar como é que está E tal Olha só A marcha ralou Mas está fazendo parte E aí, Marcelo Daqui a pouco eu vejo aí E vamos pra cá Porque aqui que mora o artista No seu condomínio fechado, né? Isso Thiago Estou aqui com a terceira e a quarta marcha Que está escorregando da caixa Enquanto a caixa não cair E chegamos Sentindo cheiro de beiju de coco Parece Pegar os pães Olha o galo dando boas-vindas O Dona Neide já está ali nos esperando Não é um cheiro de farinhada? Ei! Viemos mostrar como é que está aqui As plantas Os quadros do Thiago As farinhadas Estou sentindo até cheiro de beiju De goma Beiju da farinha Estou falando farinha? Ah, também quero mostrar Como é que está a horta do Thiago Que tem bastante tomate Pimentão A Raimunda quer comprar A Raimunda quer comprar Cem reais de horta Como é que vai, Dona Neide? Tudo bem? Tudo bom, e você? Maravilha Olha quem está ali Ah, está dizendo Está dizendo o quê? Ah, ainda bem que nós chegamos aqui No meio de uma farinhada Dizer que as obras de arte Olha só o abraço É da perna Ah, está sentindo Pois é, e mostrando aqui Gente, é impressionante As artes Cada dia de pintura Mais coisa aqui Chega uma hora que Não vai caber mais aqui Olha como está aqui Ah, certo Olha aí, Nilton Compostor da Amazuna Que é obra de arte Nosso amigo Thiago É esse aqui Olha a criatividade Ele pegou o saco Aquele saco Já vou para aí Já vou para aí Porque eu tenho muito Que mostrar aqui Eu gostei muito Essa ideia aqui Do paraquedas Aqui, olha Que é um bonequinho Tá me chamando Ah, como é que é? O vaqueiro Tudo bem, né? Show Show, está ótimo Ah, o cachorro Ele fica muito feliz De apresentar A gente pensa Sim Sim, é Ele está dizendo o que? Isso aqui traduz melhor Foi que ele se chamou Aí está dizendo Desenhou isso aqui Aí nessa semana A menina encontrou Um desenho Tira aqui, né? Aí dizia Oi Oi Uma graninha, né? Ah Alguém também tirou a foto Aí na telha aqui Olha só, gente A preguiça Como é que é? Ele faz a preguiça caminhando Ah, borboleta São sinais Que a gente tem que atender Pelo dentro Uma parte Porque borboleta Como é que ele fez? Borboleta E aqui 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 é assim Com o dedinho Caminhando Ah, certo Muito bem Deixa eu me subir mais aqui Olha só aqui em cima É, realmente Vai deixar ele apresentar Vai deixar ele apresentar É, mostra assim pra baixo Se é feio, né? Tem que dizer que é feio Está um lindo 10 anos Olha assim Olha isso daqui Olha a ideia que ele usou Que botou três lá Fez Grande artista Grande artista Aí é daquele livro Que veio É lá do seu Edson Lima Lá de Pernambuco Ele também me pintou agora O nosso amigo Edson Lima Edson Lima Ele também pintou O Edson Nunes Aí me enviou Ótimo Maravilhoso Espetáculo E foi andando lá na rua Que ela ia fazer A festa de colação De grau dela Aí ela trouxe Para desenhar ela Para o rapaz Aí deu certo, né? Deu Que maravilha Opa Está me chamando Ah, o pote Olha aqui, Raimunda Olha como é que ficou o pote Não ficou bonito? Ficou lindo Ó, o meu Deus Deixa eu andar um rapaz Que ele tinha se encheido E aí Está parecendo A casa de macu Mas, meu Deus Eu digo Mas, por que você diz isso? É porque eu pedi assim Para todo lado Eu digo Não Não sei se é caso De macu É desse jeito Eu digo Não Porque não é diferença De macu Não Acho que lá na macu Não tem não Foi desse jeito Tá bom E você Tá bom É Tá dizendo que é Mudo e surdo É Mas se comunica Mais do que certas pessoas Que às vezes vão Se querendo ali Para casa do povo E eu me torno no mar Já, já Os outros Terminados de imprensa E aí um rapaz E um bolo, né? Só um instante Vou só mostrar mais aqui Porque é tanta coisa Coisa bonita Que a gente deveria mostrar Olha só esse daqui Certamente que é o casal de noivos Muito bonito Que maravilha Depois daquele vídeo Que nós gravamos com ele aqui Foi só ânimo Motivação Para ele continuar pintando E Naturalmente Alguns desenhos aqui Só que A partir daquele vídeo A motivação aqui Dobrou Dobrou De continuar pintando Continuar Acreditando E se animando Essa ideia aqui Tá excelente É um guerreiro É um guerreiro E a sala completa de desenhos E artes Por todo lado Parabéns, 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 parabéns Até mais aqui Do quarto Beija flor Ao galo Fazendo Ele vende De quatro pra fora Não, por enquanto Aqui na região Tá vendendo muito E esse aqui também Muito bom Muito bom Parabéns, parabéns, parabéns E agora vamos Vamos ali Sim, para a casa de forno É, tá bebendo água de coco, né Férias, relaxando É É Mais aqui E vamos agora Para a casa de forno ali A casa de forno Tá Em festa Não é isso, Raimunda? Fala Oi, tá Oitava só se exigente Muita gente Rapando mandioca Tirando goma Eita O menino tava um movimento bonito E nós não afetemos esse dia E forno é a mesma festa Não era ontem Mas viemos hoje Não, mas viemos Não, mas viemos Não era o orgâncio Graças a Deus Tá, maravilha Ó, entrou esse pão ali, viu Sim O Thiago tomava com café Tá uma delícia Aqueles pão recheado de queijo Tá bom, bom Obrigada Daqui a pouco A gente ajuda também A consumir Ai, meu Deus Pois, que maravilha Esse tateiro aqui Tá muito bonito Legal demais E é isso aí É uma ocupação Que ele encontrou Que com certeza Ele faz muito bem E parece que faz bem Melhor pra ele É nos mostrar O resultado Ele se sente Aí a gente tem Eu já vi a Rina pra cá, né E aí essa Rina E o passado foi o Aroian Aí ele foi tirar as fotos E aí a Rina Ficou feliz, né Ah, com certeza Você vê o filho feliz A felicidade dele A gente tá vendo Ou seja, a felicidade dele É a sua felicidade Sim Não fala com a língua Mas fala com o coração Pois Como é que ele diz Torrar a farinha Como é que é Torrar a farinha É, como é que é Ah, sim Vamos lá E essa cozinha aqui Tá cozinhando feijão Sinto o cheiro E parece que tem Azeite de coco Olha só o lanche Ah, nem mostrei Isso daqui Olha só isso daqui Gente A mãe e dois filhos Só faltou o João É, porque ele disse que Essa raiva Desenhou o João Quando a gente Fazer o pedido Da luz ali Do poste, né O pico de luz Olha, tá com dois anos Que eu fui, minha irmã E ainda não deu cedo A lata aqui do poste É queimada É, não Nunca foi botada, não Ah, você tem que ir Pra iluminar aqui A frente de casa É, com dois anos A esperança vai lá O Raimund também já foi O Raimund disse Olha a dona Ney Se não vinha nesse mês Não, fazia um baixo assinado Pra receber Ou seja, aqui tá Não terminou aqui, né Não, ainda tem Ainda falta um pessoal Pra desenhar Nesse caso aqui é você aqui É eu e eles dois Aí falta o pai dele Ah, certo Ah, é assim Do que é ele Foi o irmão dele É a mami É Que ama de coração, né Pois, muito bem Vamos acompanhar ele aqui Olha só Mostrar aqui as plantas Cadê os tomates Tomate não tem hoje não, né Os tomates não tá tendo não Ah, certo Tem um pepezinho Dos nanicos Aí eu mudei pra lá E aí lá Eu tinha que fazer Pra lá E aí Sei Tá dizendo que tem Muita caixa de banana Mas tá aqui o tomates Olha só Aquele cereja Pimenta malagueta Estamos chegando agora Aqui na casa de Farinhada Olá pessoal Bom dia Gente, aqui a casa ficou Muito organizada Olha só E aí, Sabe, é um prazer Não tava ali com a senão Você tá de costa De chapéu Porque assim que Deus Tem aquele fazendeiro É o pai do Tiago É o pai do Tiago Tudo bem, né Tudo bem E aqui Já dá de tirando daqui, né Dá Certo E tem água ali Tem café Tem mamão Tem um cocheio de farinha É só alegria E ali é onde secava Foi secado a goma É o sonho que você realizou Da sua casa de farinhada Justamente quando chegou ali o poço Agora sim tem casa de farinhada Porque tem que ter água Tem água à vontade É o principal Principal Sem água não tem goma Se não tem goma Não tem farinhada Olha gente, ali foi uma doação Aqui através do canal Que foi esse poço todo estruturado E aí, todo mundo hoje tem água em casa Aqui, né Que maravilha Aí como é que faz você pagar o talão de luz Se reúne Aí dá uma taxazinha de 15 reais, né Sei Aí dá de pagar direitinho, né Dá Pronto Tem que pagar o talão Que se não pagar Sei Mostra aqui a quantidade de gamelas De onde foi tirada aqui a goma Mas a farinhada de vocês mesmo é sua? É, nossa mesmo Ah, sua É, três carrascadas Da família aqui E antes era lá naquela casinha Que era onde a gente partou Sei Ah, certo Aí era longe Pra trazer as coisas de lá pra cá Sei É Então hoje dá até pra fazer beiju, né Mais tarde, né Dá de tarde Dá de fazer beiju Sei Como é que é beiju pra ele? Como é que ele fala beiju? Não sei Pode vir amanhã Quero ir amanhã Pode vir em dezembro Janeiro Entendi Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite É Essa goma aqui Pelo jeito dela É goma boa, viu? É Goma boa Água limpinha Marmel Essa gamela Todinha que é de vocês, é? É Tem uma que é do Pedro E outra da mamãe Com as outras tudo Ah, certo A mamãe que é a dona? Boica Boica, né? Eu chamava ela é Boica É Boica Dona Boica O nome dela é Francis É Francis Mas por apelido Boica Eu nunca mais ouvia a dona Boica É, ela tá adoentadinha Tá, né? Tá Sei E aí ela Não pode Nem pra pané dela Ela não veio E aqui a prensa É daquelas outras prensas Era mais Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não É a sua função É tirando de goma Não fazendo comida, né? É, ontem eu rodei a tirar goma Fazia comida Fazia tudo, né? É, que é a imagem Desse dos patos Não veio ao que estava Chegando Quem é que deu? Da janela E aí não deu Delazinho Sei Ah, socorro Ah, ele morreu São João do Arraial Sei Aí a prensa Quando ela Arrinha essa semana Aí tirava dele de goma Todo mundo foi cheiro Pensa na mulher Trabalhadeira A janela A janela A janela A janela Que é a esposa Do Mauro Ah, sim Ah, ela que teve problema De AVC, foi? Não, o filho dela Qual foi? Socorro Morando em São João do Arraial Ah, certo Mas como é que está? Ela está bem Melhorou, né? Melhorou um pouco Só que ela depende Tudo das pessoas, né? Levanto Lato Baraneiro Sei Comida Tudo depende das pessoas Da loja mel Entendi Pois vamos mostrar ali Torrando a farinha Nilton Quer pensar aqui Um, duas prensadas Mas chegou a prensar a massa Nilton, já? Já Ah, já, né? Achei interessante Ficar a peneira aí Porque esse aí não raso não Só tem paciência De pegar um prego Daqueles mais grosso E curar o zinco Quem foi que fez ele? Ah, você pegou um prestado, né? Não, a gente comprou o zinco E aí fizeram Ah, certo Entendi Aliás, os rapazes estão animados Ah, e aqui não usa o rodo É só assim mesmo? Não, eles usam o rodo Quando já está Para secar a farinha Ah, certo É É diferente Vai rápido É mesmo É legal É os forneiros Olha Por enquanto fica ali Depois desce todo E torra com o rodo, né? Só para dar o ponto É Só para dar o Não sei Aí vamos jogar mais massa aqui, né? Chega mais Tá dando certo, né? Você é o? Antônio Ah, o Antônio É a primeira vez torra a farinha Ou já vem de uma experiência muito grande? Claro Ah, certo Ali é seu auxiliar, né? E ali é o seu pai, né? Aqui Atinho Francisco Muito bem Olha, tem rapadura Tem mamão para comer farinha nova aqui E em Italo tem água Café E tem café aqui atrás Aí se faltar água Até ali no poço Até umas horas Olha que raimunda A gente veio Então não sei que tu sempre pão E aqui tinha beiju Ou não é Ou isso que maravilha Muito boa a farinha aqui, ó Que maravilha Isso aqui Oi, senhor Evandro Depois que reágua para cá A nossa vida mudou Aqui nós tem água Tem verdura Tem água aí para as vizinhanças Tudo E aí aqui A ave maria mudou muito Nossa vida Nós já tem a casa de forno aqui E estamos todo mundo trabalhando Rádio Farinhada E aí estamos muito felizes E o Tiago está muito feliz também Aqui todo mundo está feliz Porque quando não tem água Lá embaixo no alame Tudo pega aqui Que maravilha 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 de Deus mesmo Seu Evandro Que cavou aqui o poço Agradeço Aqui está o poço Estruturou aqui Deu água e deu vida Para essa família E o Tiago Todo dia comemora E também agradecer também A Raimunda Que foi ela Que eu acho que nos eu Vamos Agradeço muito a Deus E aí segundo o seu Evandro Aí a Raimunda E o Francisco Aqui E agradeço Todos que ajudaram Pronto Exatamente A Raimunda que falou assim Olha tem um primo que pinta Mora lá conhecer Conheceu o Tiago Que eu estou E aí De lá para cá Tem tornado uma família Mais feliz Porque Quando não tinha água Aqui no Rio Piscago Lá embaixo Tinha um dia Que no Rio Piscago Não tinha água Voltava com a enrasia Seja Já pensou E aí a Raimunda Era muito difícil Agora não Oi Aí a gente fica aguando As bananeiras As frutíferas Todo dia a gente aguou Vem cedo de tarde Que maravilha Todo dia E aqui é um advistimento Para ele Para nós também Com certeza A tarde Quando ele De tarde Dizendo Quando é cinco horas da tarde A gente já começa a aguar Diga para ele dizer Muito obrigado aqui Para o seu Evandro Muito obrigado Obrigado Ele disse o que? Olha ele está dizendo Para fazer beijo Ele ia fazer beijo Ah Ele está pensando É aquilo Sei Pois é De logo Francisco Que ele também faz Este beijo Uma vez Ou não sei Como é que vai ser Pois é Que nós agradecemos Muito 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 E a gente Lhe deseja Muito Lhe ver Como a gente não pode Que você mora longe Mas a gente Lhe vê só Na mente De coração E obrigado Senhor E tchau E tchau Eu estou muito feliz Muito feliz De saber que Tudo mudou Para melhor Enquanto a família Às vezes Precisa essa oportunidade De uma estrutura Para voar A casa de farinhados Dentro da sua casa Água Não é problema E é isso aí Está certo E aí Duas pessoas fazem farinhada Aqui também Que já deixam Uma contribuição Deixam Ajudam na água Também Ah Sim Tudo aqui Caso contrário O talão Vem lá Para mil reais Porque precisa De mais De puxar mais água Não é isso É Quando tem muita farinhada Assim Aí consome mais água Com certeza Três vezes Quatro vezes mais É Pois está certo Muito obrigado Valeu Dona Neide Valeu Tiago Quando ir embora Continue pintando a vida Agradecemos imensamente A todos A todos Se inscreva aqui Na TV Cultural Chico Museu Chico Museu Agradecemos imensamente A todos Valeu Newton Valeu